A decoração da Copa já chegou a São Luís. Os moradores deixam o verde e o amarelo fazerem parte do cenário. Bandeirinhas no alto, nem a rua escapou das cores da nossa bandeira. A repórter Elinalva Cardoso vai conferir essa decoração e mostra agora pra gente. As cores em verde e amarelo tomam conta da maioria das ruas e avenidas da cidade. A paixão pela seleção brasileira de futebol incentivou os moradores deste bairro em São Luís a decorarem as ruas e transversais com bandeirolas, bolas e bandeiras do Brasil. Tudo valeu a pena, né? E estamos torcendo pelo Brasil e acreditando mesmo, confiando. Eu e meu genro e a minha filha que ainda cortou os papéis, então a gente teve uma participação, né? Que faz parte da comunidade e a gente viver. Pra isso a gente tem que participar, né? Este morador juntou mais cinco amigos para comprar a tinta e pintar o asfalto com desenhos em homenagem à Copa do Mundo. Vai apenas gastar, mas vai ser recompensado isso aí, porque nós vamos ser campeão. Foi aproximadamente um mês de muito trabalho. Centenas de moradores se mobilizaram dia e noite para dar conta de toda a decoração antes de começar a Copa do Mundo de 2014. Querem, a gente vai em casa em casa e todo mundo cooperou e a gente fizemos aí. Pra frente, Brasil!